Este acidente aconteceu nesta manhã por volta das 8 horas entre as ruas Chavantes e Paraná, área central de Pato Branco. Três carros acabaram envolvidos. Esta Fiat Strada acabou colidindo neste Peugeot, que após o choque da mini-picape, bateu na Frontier, regularmente estacionada na via. Ninguém ficou ferido neste acidente, não sendo necessário acionar profissionais de socorro. Danos registrados nos três veículos envolvidos. Obrigado.